O responsável por esses crimes só foi descoberto 50 anos depois. Entre junho de 1962 e janeiro de 1964, 11 mulheres entre 19 e 85 anos foram violentadas e assassinadas em suas próprias casas na cidade de Boston. Enquanto esteve preso, um homem assumiu a responsabilidade pelas mortes a um companheiro de cela, mas depois ele negou a sua confissão e um juiz na época considerou que a sua confissão era inadmissível. Olá, eu sou a Marcelle, seja bem-vindos novamente no canal. Já confere se você já está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo. O Albert de Salvo nasceu em Chelsea em 3 de setembro de 1931. Filho de um pai abusivo e violento, aos 12 anos o Albert já tinha sua primeira passagem pela polícia por agressão e roubo. Ele passou um ano em um reformatório e foi liberado, mas depois, dois anos depois, ele retornou devido a um roubo de carro. Ao ser preso mais duas vezes, em 1956, Albert de Salvo não apenas confessou a agressão a mulheres, mas também alegou ser um famoso criminoso na época. Era um sujeito que se passava por estilista para tirar das medidas de garotas e depois molestá-las. A confissão não deu certo e a polícia não acreditou nele e ele foi acusado somente pelos roubo. Durante o julgamento, ele se declarou ser o Homem Verde, um criminoso que se vestia com roupas verdes e que atacou mais de 300 mulheres em quatro estados no período de dois anos. Assim, tipo, o Albert de Salvo queria a todo custo ser reconhecido como um criminoso famoso. Depois de um tempo, o de Salvo foi detido de novo após ser reconhecido por uma mulher que ele havia tentado atacar. Dessa vez, ele alegou ser o estrangulador de Boston, um homem que agia entre 1962 e 1964. Alguns lugares falam que ele fez 11 vítimas e outros falam sim 13. As vítimas eram mulheres com idade entre 19 e 85 anos. A maioria morava sozinha e os locais onde ocorriam os crimes não tinham sinais de arrombamento. O criminoso sempre usava a meia calça das próprias vítimas para sufocá-las. Depois que veio a público que Albert de Salvo era o suspeito desses crimes, várias mulheres relataram à polícia que haviam sido abordadas por ele. Um ex-colega de cela de de Salvo, o George Nassar, deu um depoimento acusando ele de ser o estrangulador de Boston. Mas, posteriormente, uma investigação descobriu que, na verdade, havia um acordo entre os dois para que a mulher do De Salvo recebesse parte do dinheiro pela recompensa da informação. Depois de tantas confissões que não levaram a nada e esse possível acordo para receber uma recompensa, ficou difícil acreditar nele e, na época, as provas não o incriminavam. Então, o juiz, na época, considerou a sua confissão inadmissível. Além disso, a única sobrevivente dos assassinatos não reconheceu Albert de Salvo como sendo o criminoso que a atacou. Ele morreu esfaqueado em 1973 dentro de sua cela na prisão, sem nunca ter sido julgado como sendo o estrangulador de Boston. As provas dos crimes ficaram guardadas durante décadas, até que, em 1998, um investigador, Donald Hayes, da polícia de Boston, descobriu o paradeiro de um cobertor onde foi encontrado o corpo de Mary Sullivan, uma das vítimas do estrangulador de Boston. Usando o exame de DNA, que naquela época não existia, chegou-se a uma combinação. Essas amostras de DNA combinaram com amostras retiradas de uma garrafa de água usada e jogada fora por um sobrinho de DeSalvo. Em 2001, as famílias de DeSalvo e da Mary Sullivan pediram a exumação de ambos os cadáveres para realizar um teste de DNA. O exame revelou que não havia vestígios genéticos de DeSalvo no cadáver de Sullivan, mas em 2013 foi possível determinar que as amostras de DNA encontradas na cena do crime correspondiam à de Albert DeSalvo. As autoridades, por outro lado, salientaram que os testes de DNA ligam DeSalvo apenas ao assassinato de Mary Sullivan, que teria sido a última vítima do serial killer, pois não há amostra de DNA nos outros casos. Como a tecnologia não existia na época, não se tomou esse cuidado de coletar essas amostras ou de guardar. Então, é bem provável que o verdadeiro estrangulador de Boston, conforme sua confissão anteriormente, seja realmente o Albert DeSalvo. Esse foi o vídeo de hoje, não se esquece de deixar o seu like e eu vou deixar aqui em volta algumas sugestões de vídeo pra você e até a próxima.